Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Que Jesus nos conduza, agradecemos a ele pela parceria Pela escuta fiel e carinhosa de cada um de vocês Então que essas vibrações de paz envolvam o seu lar, sua vida e suas necessidades Nós estamos na companhia dos amigos Regina Célia e Renato Souza Hoje nós finalizaremos o capítulo 6 do livro Plenitude Joana, através da mediunidade do Divaldo Falando do altruísmo Vamos lá Renato Estamos já no finalzinho do capítulo Três parágrafos para terminar Ela diz assim O sábio reconhece a área extensa que tem diante dele para ser conquistada E vive mais do que fala Ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras Deixa eu fazer um comentário A gente raciocina e tudo Enfim Jesus, né? Pelo exemplo Ele falava sim Ele não escreveu nada Mas ele falava e exemplificava acima de qualquer coisa E é isso que a gente deve buscar sempre O exemplo Por pior que tenha sido a sua conduta Nessa oportunidade que você está tendo de reencarnação Até hoje Ou até o minuto passado Você sempre tem uma oportunidade de começar a fazer diferente Porque a vida é sempre feita de recomeços Não é? E a partir desse momento então você tem como exemplificar Eu consegui largar o vício Eu consegui, né? Me afastar desta ou daquela situação Ou ao menos estou tentando E é esse exemplo que mostra aos demais Não só aos encarnados Mas muito mais aqueles que nos veem E que muitas vezes nós não vemos, né Miranda? É interessante Porque você falando do exemplo E lembrando, evidenciando Jesus Olha, ele esteve conosco Chegou, né? Na manjedoura Ele já foi a primeira lição Tem toda uma vivência dele na infância Que Maria de Nazaré vai dar uma referência dela No livro Boa Nova Quando está conversando No capítulo Precursor Ela conversando com Isabel Sobre João e o Batista João Batista e Jesus Isso, isso Né? Mas aí nós vamos observar Que na sociedade judaica A partir dos 12 anos O menino Ele deixava de Da convivência mais No ciclo feminino Na sua realidade ali doméstica Já para entrar A nível de companhia masculina De ir ao templo Entendeu? É interessante Porque foi com 12 anos Que Jesus chegou no templo E pregou para os doutores da lei Que estavam ali E ficamos refletindo Quando Maria Quando José Encontra Maria encontra Jesus no templo Achando que ele estava viajando Com a caravana E dá conta Que ele não está junto Volta a Jerusalém Encontra ele pregando Né? Ele estava falando de coisas Que na infância dele Ela já devia conviver Com um comportamento Infantil A nível de um corpo frágil Mas não de imaturidade Sendo ele o governador da terra E mais tarde Quando ele vai falar É porque a ação dele Convidou alguém a refletir Aí ele vai explicar Porque a conduta dele Era exemplar E aqueles que conviviam com ele Indagavam Porque tinham dúvidas Compreendiam a Torá De um jeito Viam os exemplos Distorcidos dos sacerdotes E dos fariseus E Jesus Daquela maneira simples Despojada Numa autêntica Integração com o Pai Eles faziam as perguntas Mestre Por que isso? E aí Jesus Começava a materializar Com a voz O que o exemplo dele Já tinha colocado Por isso que nós temos A grande capacidade De modificar os outros Pelo nosso exemplo Só assim a gente consegue Modificar Envolvendo o outro Nos nossos exemplos Porque nem sempre A nossa fala Tem o magnetismo Da autenticidade De uma vivência Tem pessoas Que tem momentos Que quando a gente Está passando pelo buril E a gente fala A gente está falando Com um pouco das marcas E da emoção No nível da nossa imperfeição Mas já no desejo De continuar lutando Para acertar Mas quando você Exemplifica Numa autêntica situação O seu exemplo Tem o magnetismo próprio E é esse magnetismo Que envolve e arrasta Porque você também Pode colocar ações exteriores Para camuflar Não é? Sim Eu estava estudando Outro dia Sobre psicopatia E uma psiquiatra Ela estava falando Que o psicopata É o camaleão social Ele vai mudando Para conquistar E vai conquistando De acordo com a conveniência Ele se transforma No que ele quiser Para te conquistar Então você pode ter Se essa ação Foi elaborada Só para o outro Ver Ela é oca É vazia É aquela situação Do obrejo da vida eterna Que quando a casa transitória Está passando Naquela região Que a Narcisa joga as redes Com os socorristas Muitos espíritos Sentem a aproximação De perigo Porque é extintivo E eles querem segurar As redes Para saírem dali Porque o objetivo É entrar na casa E fazer a baderna Mas quando eles Tocam nas redes Elas se diluem Somente aqueles Que estão sendo sinceros É que conseguem Se firmar na rede Então a gente sempre reflete O homem de bem Ele é um homem de bem Não pelo que ele faz Mas como ele faz Porque esse fazer É autêntico De alguém Que não se julga melhor Não se sente mais Mas está sendo sincero Nessa luta Perfeito Ela continua dizendo Quando são desenvolvidos Os passos Que contribuem Para o altruísmo E se adquire Sabedoria Ilumina-se o espírito E a vida ganha sentido Superando-se Os limites De tempo e espaço Face a grande meta Que se deve conquistar Os sofrimentos Cedem Então Lugar a paz Porque desaparecem Os fatores kármicos Vencidos Pelas novas ações Libertadoras E porque não sejam Geradas Causas Atuais Negativas O futuro Não se desenha Sombrio Nem ameaçador Assim O altruísmo Viceja Na mente E no coração Já não sendo mais O homem Quem vive E sim o Cristo Que nele Passa a viver Conforme acentuou Paulo E o sentiram Outros mártires Heróis E sábios De todos os tempos Que se entregaram Ao altruísmo Em favor Da humanidade Terminou ela No capítulo Aqui Muito bem Lembrou Paulo Foi perfeito Isso Lembrou Paulo Pelas mãos Do Divaldo Franco Aqui Lembrou Paulo Lembrou Toda a mudança Lembrou Todo o momento Aquilo que a gente Estava falando No parágrafo Anterior A oportunidade De mudança Sempre Nunca é tarde Nunca é tarde É sempre a oportunidade Sua de mudar De fazer diferente A partir de hoje Eu vou me esforçar E é desse jeito Conforme a Regina Colocou Muito bem É desse jeito Que você Demonstra Que você modifica Os outros Não pela imposição Né Não pela imposição É como o lema Dos alcoólicos anônimos Só por hoje Só por hoje Então todo dia Você vai fazer Só por hoje Então quando você Vê Já houve a modificação Exato E são tantas As mudanças Nossa Como Como tem mudanças Né Olha Quando você se entrega Ao esclarecimento Ao estudo Né É Você vai obtendo Condições Até de falar Sobre determinado assunto Não é E as vezes Nem se percebe Porque muitas vezes Você diz assim Será que entenderam O que eu falei Porque você está sendo Tão assessorado Não é Que vai buscar E vai buscar Coisas Que você diz assim Meu Deus do céu Da onde eu tirei isso Você fica pensando nisso Diz assim Como é que isso se encaixou Assim Será que entenderam O que eu falei Não é É você perguntando Pro astral Inclusive Né Perguntando pro espaço Né E vem aquele Confia Vambora Vamos em frente Não é Isso tudo É É seu mérito Não é É o seu mérito É aquele valor Que o ladrão Não rouba Exato As traças Não comem É o 0,0 Alguma coisa Que você já conseguiu Absorver E que já te dá Condições de falar Alguma coisa Muito embora Você troque alguns nomes E tudo mais Mas faz parte É assim mesmo Para não personificar Porque o socorro é divino E é necessitado é você Mas no todo No contexto Você já conseguiu ali É Falar o que veio Né Exato Independente de guardar nome Guardar títulos Guardar Mas o teor Já está ali Já está ali É isso É a mudança Né É a proposta de Jesus É isso que a gente tem que buscar Nós temos que buscar O fiozinho da meada Que está escondido Lá no meio Do palheiro Tem que buscar lá Mas é importante Renato Nós observarmos Juntos com os ouvintes Os ouvintes Que para que consigamos isso Tem um primeiro passo É não desdenharmos A nossa condição Porque Ah, mas eu não sou capaz É porque eu tenho tal vício Eu tenho tal inclinação Eu tenho tal pendor Porque os nossos vícios As nossas As nossas atitudes Delinquentes Do passado São nosso material De trabalho Hoje Entendeu E essa É a grande É o grande momento Porque Diante do pai Com as suas leis Toda a nossa bagagem Ela é reciclável Eu nunca vou poder Operar a transformação moral Com um material Que é da Da bagagem do Renato Né Sim Porque a conquista evolutiva É pessoal E intransferível Perfeito É por isso que nós não podemos Julgar o outro Condenar o outro Censurar o outro Não quer dizer que vamos Concordar Aplaudir Nem conivir Né Não devemos Quando nós começamos A raciocinar E vamos idealizando Com Cristo Nós vamos começando A discernir Então vamos pedir Condições para desenvolver A tolerância Né A compreensão Então eu não preciso Concordar Aplaudir E conivir Mas eu tenho A obrigação moral Comigo De não mais me colocar Como juiz do outro Condenando Censurando Pichando Perseguindo Retaliando Por quê? Porque aquilo que eu estou Desdeando no outro É o material nobre De trabalho dele Que Deus abençoa As nossas viciações Nossa chaga moral A nossa purulência moral É o recurso Que nós temos Particular Para transmutar Essa energia Através de um esforço Por isso que a Joana Também fala Que o homem é herdeiro De si mesmo Então não tem E artífice da própria felicidade Exatamente Então não pode Culpar ninguém Nem querer Julgar Aquilo que o outro Está fazendo Nem tem a pretensão Que vai processar A evolução do outro Melhorar o outro Ninguém melhora A herança de cada um É intransferível A sua história é sua É Verdade É de sua Ninguém vai assinar embaixo Não Porque de ano Olha Quando sairmos do corpo físico As orações que fizerem por nós Serão bálsamo Serão bálsamos em nossa jornada Mas estaremos despidos Diante de nós mesmos Perante as leis que estão Na nossa consciência Perfeito Então ninguém vai assinar Essa nossa trajetória Porque ela é individual Como falamos Nós estamos do lado do outro O sirineu auxiliou No carregar da madeira da cruz Com Jesus Mas ele não foi crucificado No lugar do Cristo É Vamos para o capítulo 7 Motivos Mas também não sublimou Na ressurreição Luz pura No lugar Exatamente Exatamente Capítulo 7 Então né Livro Plenitude Joana de Ângeles Espírito Divaldo Franco Motivos de sofrimentos Ela começa dizendo assim Na busca incessante Na busca incessante do prazer O homem transfere exteriormente De uma para outra sensação Sem dar-se conta De que o desequilíbrio Gerador de ansiedade É responsável pelo sofrimento Que o aturde Ameaçando-o De desespero cruel Enquanto Não se resolva Por selecionar os valores reais Daqueles às quais Atribui significado E que são apenas Fogos Fatos Terá dificuldade Em afirmar-se Em seguir Numa diretriz Propiciadora De paz Essa busca Pela paz Quando a gente pega O livro dos espíritos De Allan Kardec Lá no capítulo Das penas E gozos futuros Da 965 A 982 Nós temos questões Importantíssimas Que falam da busca Dessa paz Inclusive ali A gente encontra Meios até de irmos Na doutrina E ir buscando No livro Céu e Inferno A declaração dos espíritos De acordo com as situações Que eles se encontram Todos nós A paz que nós temos Hoje aqui É a paz das paixões É a felicidade Das paixões Ela é transitória A ilusão Da sensação física Perfeito Não é Miranda Não é isso? Concordam? É verdade É a ilusão Nós criamos essa ilusão É Sim Quando nós nos resolvemos Por selecionar valores Reais Passamos automaticamente A selecionar Nossa companhia mental Com quem nós vamos Partilhar nossos pensamentos Ideias Ideal Objetivo Muda a sintonia Sim E ela continua Vivendo sob a injunção De uma máquina Que lhe impõe necessidades A serem atendidas E o predispõe A falsas necessidades Perturbadoras Ele opta pelas últimas Que são produto Das sensações Do ego Dominador Empurrando-o Para as aspirações Mais grosseiras Em detrimento Daquel outras Sutis E enobrecedoras Que adquirem Resistência Na renúncia No esforço Elevado Na abnegação No cultivo Da vida interior No domínio Da matéria Pelo espírito Aí Exatamente O que a gente estava falando Isso Perfeito Que deveria ser Ao contrário A troca de valores Exatamente A inversão Dessas situações É a inversão De valores De valores O corpo deve ser considerado Um instrumento transitório Para o ser eterno Temporariamente Num santuário Face a finalidade Edificante De propiciar A alma A sua ascensão Mediante As experiências Iluminativas Que faculta Nos aspectos Moral Espiritual E intelectual Pelo exercício Das virtudes Que devem ser Postas em prática E jamais Para atendimento Das sensações Que lhe caracterizam A constituição Molecular Aí eu lembro Do Chico Devemos cuidar Do corpo Como se fôssemos Viver nele Para sempre E da alma Como se fôssemos Desencarnar amanhã Como se fôssemos morrer Ou seja Cuidar dos dois Para poucos Exatamente Como se fôssemos Morrer amanhã A grande maioria Ainda vai morrer Infelizmente Deixar os mortos Cuidado de enterrar Seus mortos Porque são mortos De acordo com Os valores Objetivos Escolhas Que eles adquiriram Até aquele momento Sim Com certeza Ela continua Dizendo Certamente Aqui não Cabe Também O comportamento Asceta Alienador Que fomenta A fuga Da realidade Aparente Por quanto Importante É a vida Mental Modeladora Da física Pode-se mudar De lugar Sem alterar A conduta Vivendo-se Um estado Exterior E Outro Íntimo Pela falta De sintonia Entre as duas Formas de vida Surge a desagregação Do indivíduo Com o aparecimento De neuroses E psicoses Devastadoras Impondo Sofrimentos Que poderiam Ser evitados Caso se permitisse Uma melhor Compreensão Das finalidades Existenciais Nós Temos um propósito Nas reencarnações Nós temos um propósito De evolução Nós temos Uma Né É Um objetivo É isso? No entanto Esse ser espiritual Esse agênero Traz uma cadeira Materializa uma cadeira Aí agênero Tá vendo? No entanto Esse estômago Ambulante Esses objetivos Que nós temos Né Eles São Deturpados Ao longo Do nosso caminho Ao longo Da nossa Trajetória É verdade Por causa do mau uso Do nosso livre-arbítrio Os ouvintes ouviram Um eco Aqui nas nossas vozes É um ser que tá Condensando energia Pra se materializar Isso O espírito encarnado Né Que adentrou Ao recinto Agora Né Abriu a porta Aí dá esse eco Na voz da gente Aí Então não se assustem Vai voltar ao normal Pronto Voltou O espírito encarnado Tá chegando Né Aqui Vai nos ajudar Nos auxiliar Aqui também Eduardo Araújo Meu Deus Meu Deus Mas é isso Com relação ao objetivo Que nós deturpamos Ao longo Da nossa vida Por causa do mau uso Do livre-arbítrio Por causa da carência De entendimento Da carência De ensinamento De Né Miranda Sim E é o que vai fazendo São as experiências Que a gente Nós precisamos valorizar Não Vamos com isso É Estender mais ainda Aquilo que nos distancia Do ideal Mas diante da nossa realidade Identificar O que nós carregamos Conosco E buscar a melhor maneira De começar a elaborar Tudo isso Exato Ele continua dizendo Ela continua dizendo Pelas mãos dele O exame racional E lúcido Das necessidades legítimas Faculta o direcionamento Saudável Com as compensações Da harmonia íntima E do equilíbrio Emocional A ambição desmedida Pelas coisas Divertimentos E gozos Nunca preenche Os espaços Do prazer Pelo contrário Frustam Aqueles Que lhe Tombam Nas armadilhas Há indivíduos Que dispõem De somas Consideráveis Prestígio Social Fama E inteligência Graças Aos quais Adquirem O que lhe Apraz Viajam Para onde Desejam Relacionam-se Com os mais Diferentes Indivíduos E não obstante São atormentados Pelo vazio Pelo tédio Pela insatisfação Fortes causas De sofrimento É interessante Uma coisa Miranda Se nós Fizermos Uma comparação Com Os tempos Passados Não tínhamos Quase nada Do que temos Do que temos Hoje A nível De conforto Tecnologia E tudo mais A gente Encontrava Felicidade Ainda que A felicidade Passageira Por causa Da predominância Da matéria Sobre o espírito Hoje Hoje nós Temos Tudo E ainda Continuamos Não é Presos A uma felicidade Cheios de recursos Cheios de recursos Com uma série De facilidades E não somos felizes Procurando a felicidade Ainda tendo tudo Porque você Precisa ser feliz Enquanto você Está aqui Também Você não veio Para cá Só para sofrer Para passar Prova Expiação Você precisa ser feliz Ainda que Passageiramente Você precisa ser Quando ela Deixar claro Para nós Que o exterior Não vai trazer Felicidade Isso Tanto que Fala que Essas pessoas São atormentadas Pelo vazio Tem tudo Mas tem tudo Mas é atormentado Pelo vazio Perfeito Você vê que Na minha profissão O psicólogo Tem essa vantagem Que o psicólogo Atende desde pessoas Que estão em condições De miserabilidade Às vezes passando fome Até pessoas Que tem muito dinheiro E eu posso dizer A vocês Na minha profissão Eu observo muito isso Eu já vi pessoas Em situação Financeira muito grave Mas que conseguem Ter uma paz interior Que conseguem Até sorrir E que para elas Qualquer ajuda Já traz Alegria de volta Para a vida delas Mas quando eu Atendo uma pessoa Que tem muitos recursos E eu fico observando Porque a gente Fica observando isso Natural Porque a gente Aprendeu Desde pequeno Que ter dinheiro Ter poder É sinônimo De ter felicidade Quer dizer Você pode ter O que você quiser Você tem a melhor casa Você tem o melhor carro Você pode viajar Para onde você quiser Enfim Você vai na rua Você come aquilo Que te der vontade Parece assim Um conto de fadas Para muita gente Poxa Eu posso ter O que eu quiser E aí eu olho Aquela pessoa Que está ali Na minha frente Buscando ajuda Ela tem tudo Materialmente falando A emoção Está deluída Mas a pessoa Está falando Que quer tirar A própria vida Aí você fala Meu Deus Se as pessoas Imaginam Que ter tudo Materialmente falando Era a felicidade Por que essa pessoa Está falando Em tirar a própria vida Se ele Entre aspas Tem tudo É porque na verdade Ele não tem nada Não tem nada Tudo é nada Às vezes é tão pobre Que só tem o dinheiro Essa frase que a Miranda usa Eu adoro De quem é essa frase Eu não sei Com certeza não é minha É uma frase maravilhosa Eu já ouvi várias vezes Essa coisa que está acertada Eu posso dizer De quem é a frase Eu ouvi essa frase De um preto velho É Ouvi Pois é Mas é perfeito É tão pobre Que só tem Não Chico Xavier É preto velho Está tudo na lenda É porque o bichinho Tem uma intimidade Em todos os terreiros Sim Ele entendia De todos os riscados Chico com a mediunidade Entendia De todos os riscados Então certa vez Ele falando Para alguém É meu filho Às vezes a pessoa É tão rica Que só tem É tão pobre Que só tem o dinheiro Exato E aí isso não quer dizer Que a gente está aqui Apregoando Que é a pobreza Nada disso Mas lembrar da frase De Jesus Busca primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E o restante Lhe será dado Por acréscimo Porque você pode Ter o dinheiro E fazer com que Esse dinheiro Traga felicidade Não só para a sua vida Mas para a vida De muitas pessoas É às vezes a pessoa Não tem maturidade Para ter Sem se perder Porque quando você Não tem Mas tem a dignidade De aprimorar recursos Os recursos Você vai usando Aquela sua necessidade Como objetivo De luta diária E acabou o tempo Pois é Que Jesus nos conduza Muita paz a todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro